E aí galera, beleza de nada com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui, o negócio é o seguinte Não visite a casa do Franklin às 3 horas da manhã, assombrado Segundo o criador do vídeo aqui, a gente vai assistir porque esses caras fazem uma parada muito insana Vou deixar o vídeo original na descrição e também o meu Instagram, se você não me segue, segue lá É de graça meu irmão, então bora O áudio tava baixo aqui, tava desmutado Vamos ver essa parada lá Caraca, ele passou por cima do filho dele mano, como assim? Ligou pro Trevor Vamos ver o que ele vai fazer Vai buscar, é, vai os dois Eu não entendi, porque ele atropelou Ele atropelou Tá aí na onde? Já tá indo na casa do Michael, será? Do Michael não, do Franklin Ué, vai num bar Tequila lá Eu não sei se o som tá bom pra vocês aí Bom, saiu do bar, pá Ah lá, agora vai na casa do Franklin Que horas que são? Já são três horas? Ó, chegou na casa do Franklin Pá Ih, caramba, tem um negócio ali, ó Eu vi um negócio na... Caraca, que que é isso, véi? Nossa Tá fechada Entrou Nossa, tá cheio de barra... Caraca, tá cheio de barra de... De ouro ali Caraca, tem um túmulo Uma lápide, né? Túmulo não Que isso Ó o padre ali, cara É o que é o exorcismo aí? Caraca, moleque Olha lá, mandou o retorno É o Franklin ali, mano? O que aconteceu com o Trevor? Nossa, mano Nossa, mano Caraca O palhaço passou o chopp, irmão Ah, é uma mulher, mano É uma mulher Eu achei que era o Franklin Oh, brother, brother, brother Oh, brother, brother O que eu tenho que me entrar? Hey, come on Ah, por favor,閉ma O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que foi isso? Caraca É um ritual Jesus Eita Ah, que isso, mano Corre, corre, corre É o espírito do espelho ali, cara Caraca Caraca Levou o padre embora, galera Olha lá O padre tá no teto, quase O que era aquilo? Ah, três horas da manhã Três horas da manhã Ah, era antes das três, tá? Vai dar três horas O que vai acontecer aí? Ih, tu bicho apareceu Três horas da manhã Cutscene O que é isso, cara? Que isso, mano? Olha isso Nossa Ele deu um pulo ali Caraca Foi jogado pro lado Caraca, mano Caraca, moleque Tá aqui o canal do cara Que criou Mano Isso é o espírito do espelho, velho Ai, ai Eu sei que curte séries de Suspense Essas coisas Aí provavelmente vai curtir Bom, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Até a próxima Fui Tchau, tchau Tchau, tchau